Os smartphones estão cada vez mais demandando processamento. Os aplicativos exigem isso, principalmente os aplicativos mais usados, como o Facebook, o WhatsApp. Como cuidar dessa parte de processamento para que os aparelhos também não fiquem monstruosos, por mais que os smartphones cresçam, e que eles possam ter mais durabilidade de bateria? A Qualcomm investe em várias linhas de pesquisa para tornar os smartphones cada vez mais eficientes. Hoje, estamos anunciando o Snapdragon 820, que tem a capacidade de processamento do supercomputador que levou o homem à lua. Ele tem a capacidade de processamento que muitos dos PCs, que muitos dos notebooks que estão na mão aí dos usuários. E a gente fez isso colocando tanto poder de processamento dentro de um telefone, pela redução, a gente está usando uma tecnologia 14nano nos nossos processadores. Isso traz uma economia de bateria de mais ou menos 40% para o mesmo tipo de uso em relação ao processador anterior. Além disso, a Qualcomm desenvolveu uma série de processadores de funções específicas, vários DSPs, por exemplo, para processamento de vídeo, processamentos de áudio. São funções que hoje são muito demandadas pelo usuário. E com processadores específicos para tratar esse tipo de assunto, acabam tendo uma otimização de performance e de consumo de bateria muito maior. Ou seja, a gente está preparado para o futuro. A gente tem uma nova plataforma que anunciamos, que é a Cryo. E essa plataforma vai crescer, reduzindo o tamanho dos smartphones e, por outro lado, aumentando o poder de processamento em todas as frentes que o usuário precisa para desenvolver o seu trabalho. Quando que esses chips novos chegam ao mercado? A Qualcomm anunciou o 820 no último Mobile World Congress. A gente já está com os primeiros samples na rua com os grandes fabricantes. Já tem uma série de fabricantes que se comprometeram a utilizar o 820. E a gente já vai ver no início do ano que vem alguns smartphones já tendo o 820. Mas mesmo na família atual de processadores que a Qualcomm possui, a gente já tem um trabalho muito forte de otimização de consumo de bateria e performance. A nossa GPU, o processador gráfico, é o processador gráfico hoje de maior desempenho no mercado mundial. E isso se reflete em todas as famílias, não só no high-end. A gente, além de toda a otimização de hardware que é feita, a gente também tem um software que se chama Battery Guru. Está disponível para os usuários no Google Play. E a gente está trabalhando em novas versões, inclusive o time do Brasil. O time que eu gerencio aqui no Brasil é o time que está responsável pelas novas versões do Battery Guru. E vai agregar um aspecto muito importante que é o machine learning e algoritmos heurísticos para tentar prever o que é de fato prioritário em termos de consumo de bateria para o usuário. Isso vai aumentar ainda mais o uso ou a vida útil da bateria para o usuário. Ele não vai precisar ficar recarregando tanto como acontece hoje. Então a gente está trabalhando nas duas frentes. Uma otimização de hardware e, por outro lado, também trabalhando em softwares que podem ajudar o usuário a usar melhor a bateria que ele tem no telefone. Aqui no Brasil, como é que está o Centro de Desenvolvimento de Aplicativos? Como é que está essa parte de software? Olha, a gente tem quatro anos que eu estou comandando esse time aqui no Brasil. E a gente começou, no início, oferecendo um trabalho para a comunidade. Hoje a gente tem quase 5 mil desenvolvedores que utilizam os nossos serviços. Oferecendo suporte nos SDKs que são grátis da Qualcomm, que ela oferece para a comunidade utilizar diretamente. Testando também aplicativos, otimizando. Hoje todas as operadoras, todos os softwares, as apps que as operadoras mandam, elas são testadas nos laboratórios da Qualcomm e são otimizadas. A gente tem um contato muito próximo. No estágio seguinte a gente começou a desenvolver alguns aplicativos. Hoje a Qualcomm Brasil, a estima de software, exporta vários aplicativos que são utilizados no mundo inteiro por fabricantes em outras partes do mundo. Como, por exemplo, softwares para discagem, para identificação de emoção, otimização de bateria. A gente tem mais ou menos uns 18 aplicativos que a gente já desenvolveu e são utilizados globalmente. E agora o nosso grupo entra numa fase de desenvolvimento de tecnologia também no Brasil. Em parceria com alguns grupos de San Diego, com tecnologias que são desenvolvidas na nossa matriz, a gente passa a fazer parte desses grupos e desenvolver também aqui no Brasil algumas tecnologias de software. Como eu comentei para você de economia de bateria, downloads mais rápidos de vídeo. A gente tem uma tecnologia chamada Snapdragon Transport Accelerator, que é um acelerador de download. Se consegue de duas a três vezes um download mais rápido, de vídeos principalmente, que é a grande aplicação que vai dominar os smartphones. A gente também está trabalhando em indoor location. Tem várias tecnologias que, na verdade, a gente aqui passa a desenvolver. E isso sendo utilizado pela Qualcomm, pelos clientes da Qualcomm no mundo inteiro. Aqui na feira se discute muito o RTE Advanced. Já há alguns trials que aqui as operadoras estão chamando de 4,5G. Tem aparelho já disponível para o RTE Advanced? Olha, a Qualcomm tem uma solução de modem que é utilizada pela grande maioria dos fabricantes de smartphones hoje no mundo. As principais marcas, os aparelhos que estão na mão dos usuários, a grande massa de usuários, que permite a compatibilização de bandas, das várias bandas. Hoje a gente tem uma infinidade de bandas de 4G disponíveis no mundo, mais de 30 bandas. E a combinação dessas bandas para gerar o carry aggregation é quase um quebra-cabeça sem solução. Mas a gente conseguiu desenvolver uma solução de modem e oferece isso para os fabricantes. Estão sendo utilizados hoje e já tem vários equipamentos no mercado que utilizam essa solução. Então a resposta é sim, temos sim equipamentos disponíveis no mercado. Quando as bandas de 4G entrarem em operação no Brasil, as bandas que estão sendo licitadas, que estão sendo discutidas entrarem no Brasil, a Qualcomm está pronta para oferecer a solução para os seus fabricantes adotarem nos seus equipamentos e atender a demanda do mercado local.